Pera que a camisa verdinha, que se deu. Angu! Ah, te trouxe a minha vida, padrão tio. Não sou uma coisa bonita da minha vovó tio. Eu não sou uma coisa bonitinha da minha vovó. Ele quer conversar com a vovó. Angu! Conta pro vovó. Conta Angu! Fala Angu pro vovó. Fala Angu. Angu! Conta, conta toalhinha pro tio, vem, conta. É, peixe, eu vou contar toalhinha pra nós, vem. Conta novidade pra nós que a mamãe já vem. Conta, vem.